Você sabe quais são as 5 manias dos estudantes de contrabaixo? Vou falar nesse vídeo com você sobre algo que eu tenho percebido há muitos anos. Com certeza é muito interessante que você se intere desse assunto. E acima de tudo, que você fuja disso e foque no que é importante. E aí baixista, beleza? Rafael do Vale. Olha só, quero bater um papo com você nesse vídeo. Quero apresentar para você 5 manias dos estudantes de contrabaixo. De repente o cara está começando a estudar e não sabe no que focar. E tenho percebido que a maioria está perdendo tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então, para você que está começando a tocar contrabaixo, fica comigo nesse vídeo. Eu vou apresentar para você algumas coisinhas que eu tenho percebido aqui ao longo desses anos ensinando contrabaixo online. E também ao longo da minha vida de baixista. Com certeza isso vai agregar valor para você. E espero que você medite sobre esse assunto. Se você chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo, ative as notificações. E também se você gostar do vídeo, dá o like e seu comentário é sempre muito bem-vindo. Beleza? A primeira coisa que eu tenho ouvido aqui dos baixistas, dos estudantes, é a famosa frase tocar sem cifras. Muitos baixistas querem tocar sem cifras e ficam me perguntando o que fazer para tocar sem cifra. Bom, ao longo da minha experiência como baixista, eu posso te falar o seguinte. Para você tocar sem cifras, você precisa decorar a música. Simples assim. Não tem mistério. Não adianta nada você se apoiar apenas em campo harmônico e progressões de acordes, porque nem sempre uma música vai seguir uma sequência óbvia. E eu faço um desafio para você. Estude aí todos os campos harmônicos, os acordes existentes, as progressões mais famosas e tente tocar uma música do Chico Buarque de prima, sem ensaio, né? Tocar sem cifra. Com certeza você vai se dar mal. Por quê? Muitos compositores não seguem as sequências óbvias das progressões que você encontra no jazz, dois, cinco, um, 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 seis, dois, cinco, um, enfim. Muitos compositores vão além disso. Então, para você tocar sem cifra, você precisa realmente decorar a música. E para você decorar uma música, tem dois caminhos básicos. Você pegar uma cifra da música, uma cifra bem escrita, e tocar, tocar até memorizar os acordes. Esse é um caminho. E o outro caminho é você, através do seu ouvido, ouvindo uma música, tirar a linha do baixo, né? Nota por nota e memorizar isso na sua cabeça. Eu toco há mais de 30 anos e eu sempre fui adepto de decorar as músicas. Nunca gostei muito de tocar com papel, né? Eu me perdia com essa coisa toda de papel, caía folha. Então, eu memorizava as músicas e faço isso até hoje. E não é demérito se você não memoriza, se você toca com uma cifra. É apenas uma ferramenta, uma outra forma de tocar o contrabaixo. Então, fuja disso. Não queira ficar nessa parada de quero tocar sem cifra. Então, entenda isso de uma vez por todas. Cifras são úteis. Em alguns momentos, muitas vezes, você não vai ter ensaio. Então, é a cifra, é o papel. A turma usa o iPad hoje. É que vai te salvar. Não queira tirar isso da sua vida. Use a inteligência e, com certeza, você vai ter mais tempo para focar no contrabaixo. Ou você decora a música, ou você usa a cifra. Legal? Obviamente que todo estudo de campo harmônico, harmonia, acordes, é sempre bem-vindo. Mas isso não é garantia que você vai conseguir ser um mágico, né? De se deparar com uma música complexa e já sair tocando, né? Adivinhar os acordes. Isso não existe. Outra coisa que eu tenho ouvido muito, né? Dos alunos, dos estudantes de contrabaixo, do pessoal que está começando, é a questão de memorizar a nota no baixo. Eu percebo uma busca incessante em querer memorizar as notas no braço rapidamente. Eu lembro que quando eu comecei a tocar contrabaixo, lá em 90, eu não me preocupava muito com essa questão de nossa, eu preciso saber onde estão todas as notas do baixo e do contrabaixo. Eu me preocupava, eu gastava o meu tempo em tocar as músicas, né? Em ensaiar com a banda, em fazer o show. Então eu aprendia a música, onde estão as notas daquela música, tocava a música. Aprendi uma nova música e tocava aquela música. Então, o nosso objetivo naquele começo, né? De estudante de contrabaixo, era tocar músicas, era fazer som, era ensaiar, era subir no palco, tocar o contrabaixo, de fato. Essas questões de memorização de nota no braço foi acontecendo naturalmente com o passar dos anos. Isso mesmo, falo anos porque muita coisa demora para acontecer. Então, de repente você vai tocar uma música hoje, outra amanhã, passa uma semana, duas semanas, meses e naturalmente, sem você fazer esforço, você estará sabendo onde estão as notinhas no braço do contrabaixo. Então, uma dica para você nesse sentido, né? Nessa famosa busca por memorizar o braço todo do baixo, toque músicas e toque músicas conscientemente. Ou seja, vai tocar uma música com dó, saiba que é um dó e onde ele está. Tocou um sol, saiba onde está esse sol. Naturalmente, né? Sem sofrer, ao longo de um ano, se você tocar muita música, se você praticar muito instrumento, você vai estar realmente conhecendo o braço do seu contrabaixo. Então, tente não focar muito, né? Não ficar muito obcecado por saber onde estão todas as notas e foque em tocar o seu contrabaixo naturalmente, espontaneamente, tranquilamente. Isso vai te trazer esse conhecimento do braço. Bacana? Manda braço, hein? Outra coisa que eu tenho percebido demais, né? Eu observo, assim, os comentários, as conversas, mudança de setup no contrabaixo. O baixista compra um baixo, ele quer rapidamente trocar o captador, ele quer turbinar o baixo, de repente, na esperança de que isso vá fazer com que ele toque melhor. E nem sempre esse é o caminho. Você precisa entender que o som, o som de um grande baixista começa no modo que ele toca, no dedo, né? Na sua expressão com o instrumento. Então, cuidado para você não apoiar todo o seu resultado final sonoro apenas no instrumento. Temos várias configurações de contrabaixo, ativo, passivo, quatro cordas, cinco, seis cordas, enfim, é um negócio quase que ilimitado. Se você cair nessa cilada de ficar tentando achar o baixo ideal, você nunca vai ter tempo para focar no que é realmente importante, que é o tocar contrabaixo, o jeito que você toca, o estudo do contrabaixo. Obviamente que eu não sou contra que você tenha um instrumento bom, um instrumento que funcione, um instrumento regulado, mas você não pode colocar isso como primeiro plano. O primeiro plano é sempre o seu play, o modo de tocar o seu contrabaixo, o estudo. De repente, você está usando isso, essa questão, essa busca incessante por setups diferentes, captadores, press, etc, para não estudar contrabaixo, isso mesmo. É uma válvula de escape, você fica naquela busca incessante e não faz o que é importante, porque muitas vezes fazer o que é mais importante é mais difícil, dói mais, que é estudar contrabaixo, dar tempo ao tempo. Então, cuidado para você não inverter os papéis e ficar apenas focado no instrumento, no captador tal, no baixo tal, é isso que vai resolver minha vida. Não, o que vai te ajudar realmente a ser um baixista competente é estudar muito, pegar o baixo que você tiver nas mãos hoje e tocar para valer. Fica a dica, hein? Essa quarta mania que eu vou falar com você, eu acho muito interessante e até um assunto um pouco delicado, espero que você tenha sabedoria para entender a mensagem que eu vou te passar. Muitos estudantes estão misturando religião com contrabaixo, eu já recebi várias mensagens de baixistas me perguntando, pedindo um professor de baixo cristão, eu não consigo enxergar dessa forma, para mim o contrabaixo é o contrabaixo independente de qualquer crença religiosa, cuidado para você não misturar religião com contrabaixo, contrabaixo é um instrumento musical, simples assim, nada além disso, então de repente você está perdendo a oportunidade de aprender mais sobre instrumento por algum fanatismo religioso, você quer só um baixista cristão ou um baixista hindu ou um baixista budista ou um baixista espírita, separe as coisas, não misture as coisas, com certeza você vai ser muito mais feliz e é claro, você vai realmente focar no instrumento, aprender um instrumento, é uma ferramenta, você não vai de repente pegar um martelo, um martelo cristão, um martelo budista, uma máquina de escrever que tem uma religião, isso são objetos que você usa para o fim que você quiser, então se você aprender realmente a tocar contrabaixo, de fato, a ser um baixista, aprender as teorias, tirar um bom som do seu instrumento, você vai conseguir se expressar nas mais diversas áreas que você tiver afim, na sua igreja ou no seu show, no bar, enfim, o instrumento, ele é isento de qualquer essência nesse sentido, foque nisso, foque no contrabaixo e pare de perder tempo com coisas que de repente não vai te ajudar a evoluir com o instrumento. Você sabia que tem muito estudante de contrabaixo querendo apostar tudo nas redes sociais? Isso mesmo, já recebi algumas perguntas do tipo, o que eu faço para ter mais engajamento na rede social, para bombar na rede social? A minha resposta foi bem direta, toque bem contrabaixo, seja um grande baixista que naturalmente isso vai acontecer para você. E voa além, não foque, não aposte as suas fichas todas no virtual, na rede social, foque em ser um grande baixista de fato, na vida real. Encare as redes sociais, essas plataformas como uma vitrine, mas uma opção onde você mostra o seu trabalho, mas você precisa ter o que mostrar, o que apresentar para quem estiver te assistindo. Então, cuidado para você não confundir as coisas. De repente você acha que você tem 100 likes no vídeo e você acha que está arrasando e não é assim. Algoritmos, muitas coisas que acontecem ali não são reais. Lembre-se do seguinte, a música existe no plano físico, a gente toca no palco, a gente sobe no palco, a gente acerta, a gente erra com o público perto, o calor humano, é isso que vai mostrar se você realmente é um grande baixista ou não. Na vida real não tem edição, quando você sobe no palco, você toca, você erra, ou seja, você está ali na vida física real, de fato. Na rede social, muitas vezes você vê um vídeo lá, está editado, o cara tocou 100 vezes o mesmo trecho para pegar o melhor e mostrar para você. Então, é uma vida editada, temos que ter consciência disso, não gaste o seu tempo com essas questões, estude contrabaixo, toque com a sua banda, suba no palco e naturalmente você vai fazer um videozinho ali e vai mostrar, legal, tudo bem, sem crise, é uma forma de você mostrar o seu trabalho, mas não queira ser o cara da rede social, queira ser o cara da sua banda, da sua igreja, tocar para valer, tocar com o coração, com certeza, é isso que vai fazer diferença no seu play, na sua vida como baixista. E aí, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessas cinco questões que eu apresentei para você? Bora lá, falar sobre esse assunto, eu acho muito importante, porque são assuntos que geralmente te tiram do foco, do que é principal, que é estudar o contrabaixo, tocar o contrabaixo com naturalidade, sem muita neura, sem ficar encanando muito com essas questões. comenta abaixo se você gostou, se eu esqueci de alguma coisa também, comenta aí que eu vou ler. E é claro, se você gostou desse vídeo, se você acha que é importante esse assunto, mande para o seu amigo, para o seu amigo baixista que tem várias deuras, coloca lá no seu grupo de baixistas, e é claro, se você tiver afim de levar a sério o estudo do baixo, isso dá para valer, considere acessar o meu site, toquemaisbaixo.com.br. Os links estão todos abaixo do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te ajudar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho